E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo aí pra vocês uma correção aí no GTA V, que tá trazendo muita dor de cabeça pro pessoal. Que é o GTA Parou de Funcionar. Vamos nessa. Você vem aqui no meu documento, Rockstar Game, Social Club e Cachê. Aqui você vai deletar aqui ó, sem medo, esse arquivo aqui ó. Ctrl Delete e exclui ele permanente aí da sua máquina, entendeu? Em seguida, você vem aqui na sua Steam, clica com o botão direito, propriedades, arquivos locais e manda verificar a integridade dos arquivos. Quando acabar, vai demorar um pouco, é um processo demorado, sabe? Quando acabar, vocês iniciam seu GTA V e ele vai começar a reinstalar de novo aquele arquivo que vocês acabaram de deletar. Processo é simples, pessoal. Vamos pro segundo passo. E agora pessoal, pra completar a ação aí da correção do seu GTA, você vem aqui, configurações, gráficos e verifica se a versão do seu DirectX tá o 10, tá? Se tiver o 10 ou outra versão, vocês colocam o DirectX 11 e aplicar aqui e já deu. Seu GTA vai funcionar direitinho, o problema vai acabar. Então, você aí que gostou, deixe seu like, compartilhe aí pra ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema. Se inscreve no canal e valeu, muito obrigado por assistir. Até a próxima.